Diversão na piscina com a brincadeira do troca-troca molhado. Escolham suas duplas e coloquem um lookinho de cinco peças. Depois, mergulhem na piscina dentro da água, troquem de figurino com um coleguinha. A dupla que terminar a troca primeiro tem o direito de propor um desafio à dupla que completou a atividade por último. Não imaginava rolar nesse momento um beijo com o João. Óbvio que foi numa brincadeirinha e tal, mas eu senti que a pessoa não morde o seu lábio quando é só uma brincadeirinha. Eu senti meu lábio sendo mordido, aí eu falei, ah, tá um pouco diferenciado. Esse não desiste nunca.